Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras E o agrito o que? Sangue! Bata ela Tu pode falar merda Oh, 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 oh Vai lá! Pode ir fácil, pode ir fácil, pode ir fácil Pode ir fácil, você sabe o que é o Barcelona Manu já tô cansada, tô sem voz Eu fico com o começo de novo Mas pode ir fácil, você sabe que aqui já prospera Eu fico com o jeito que quem começa primeiro Tem vantagem na guerra Então é isso, mano, eu chego nesse proceder Vai ser suporte, nasce só pra te bater E é isso, não pode ir lá Agora vamos ver o que é o que é o que eu vou usar Eu não sei, você falou que vai me bater Mas não me atacou, então não tem assunto para debater Vou te bater, minha cesta é ser pelada Por isso que hoje você não honra nessa estrada Você, nem sei o que você falou Porque se tu foi gosta, sua rima é um cocô Não, é vantagem para mim E agora meu parceiro, você sabe quem é seu filho Pode falar, aqui eu chego com tudo Falou que eu não taquei, mas você mesmo não mostrou o conteúdo Você sabe, eu chego mesmo, você fez No nosso conteúdo, fala de mim, já não dá pra entender Mas improvisada, você tá mandando a mesma rima da vassa ali afascada Aí não dá Não é minha cara, você me rola, essa é a missão famosa Não é ju, é decó Pode falar com a sua rima É porque não sei se você sabe, foram duas seguidas Então você sabe a mente muda Mas eu chego, não sei se eu estaria aqui, minha rima que é oriunda Não é oriunda É por isso que agora eu te ganho de segunda a segunda Eu represento a barca ali na rua Pelo visto lá é resistência A sala continua? Continua, eu vou me... Continua, sabe que eu vou me manda A sala continua, por isso eu não vou te representando Você sabe, eu chego fazendo a minha rima A sala continua, a cama me representando a vida É, só que você não representa em cima da batida Pelo jeito eu vi que você não aguenta a doce vida Então calma, você não tem rapacidade Pensou merda? Isso é culpa da sua mentalidade Ai, vai virar barulho por essa batalha? Mas o Brasil não sejam juntos Por que começou o barulho para a Ju? Barulho para a Ferrugem Ferrugem é um ponto Barulho para a Ju